Um ponto até que o professor mencionou a respeito dos testes, né professor? Inclusive foi uma pergunta que já chegou aqui para a gente no chat, que é da Lívia Santos. Todo mundo vai ser testado, todo mundo que for retornando gradualmente para a universidade vai ser testado, esses testes vão ser feitos pelo SECOM, como é que eles vão funcionar? Sim, sim. Todos serão testados. É pré-requisito fundamental que quem retornar será testado, com sintomas ou sem sintomas, será o teste rápido e tudo isso acontecerá no SECOM, naturalmente, de forma gratuita. O SECOM será o local onde essas testagens ocorrerão. Todo mundo está previsto ser testado. Nós também compraremos material centralizado, distribuiremos nas unidades, teremos material de divulgação e tudo isso muito cuidadosamente colocado em todas as unidades e em todos os campos.